Bom, seguimos com o Jornal da Manhã agora. Rio de Janeiro, um criminoso preso por pirâmide com esquema de bitcoins. Tem pedido de soltura negado. Matheus Kuelzer, ele vai continuar preso. Como era esse esquema, hein, Matheus? Mais uma vez, bom dia pra você, Tiago. Vai continuar preso, sim. Agora eu falo ao vivo da 10ª DP aqui em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Vamos relembrar esse caso. A defesa de Gleiton dos Santos, ele que comandava o esquema de pirâmide bilionário, foi preso numa mansão na Barra da Tijuca e agora a defesa solicitou habeas corpus dele, mas foi negado pela Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro. Ainda segundo a defesa, Tiago, eles alegam que ele não pode trazer nenhum risco pra sociedade, portanto deveria ser solto. A justiça negou esse pedido e a defesa vai entrar com recurso, porque cabe recurso nesse caso. Vale ressaltar que esse esquema bilionário de bitcoins que ele trabalhava, ele exigia e falava que as pessoas teriam um lucro de 10% fazendo os investimentos. Aí no total, nesse montante, nesse crime que ele é suspeito, a gente tem aí um valor que ele chegou a 28 bilhões de reais de lucratividade. E aí a gente também tem diversas pessoas envolvidas. A investigação apontou evangélicos, jogadores de futebol e também outros deputados envolvidos nesse esquema. A mulher dele, vale ressaltar, continua sendo procurada pela Interpol, a Polícia Internacional, e não se tem ainda noção do paradeiro. Falava-se que ela estava em Miami. Portanto, a informação que a gente tem no último momento é que a defesa vai continuar entrando com recurso pra que ele possa ser solto. Mas nesse momento, a Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro entendeu que a prisão dele deve ser mantida. Tiago.